Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O mercado financeiro manteve em 7,5% a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,5%, bem abaixo da meta estabelecida de 4,5% para este ano. De acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. E a Política Nacional de Atenção Básica de Saúde está sendo modificada para facilitar o acesso dos brasileiros às unidades básicas de saúde, melhor lugar para os atendimentos iniciais e para o acompanhamento da qualidade de vida. A meta é melhorar a prestação de serviço com ações que já começam a ser implementadas neste mês. A atenção básica é a porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. Nelas estão incluídos, por exemplo, saúde da família, o Brasil Sorridente e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. São ações e serviços que devem estar na comunidade, perto da casa de cada pessoa, facilitando o acesso ao atendimento de qualidade. Só em 2016, mais de 196 milhões de consultas foram realizadas nas unidades básicas de saúde em todo o país. E em 2017, o Ministério da Saúde quer ampliar esses serviços a partir de mudanças que estão sendo formuladas. Esta é a terceira revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Outras duas foram realizadas em 2006 e 2011. A proposta da nova política foi discutida no Conselho Nacional de Saúde e na Comissão Intergestores Tripartite, um grupo que reúne gestores das esferas federal, estadual e municipal. Além disso, o governo federal abriu uma consulta pública em julho e recebeu mais de 5.500 sugestões de usuários e profissionais da área. De acordo com o Ministério da Saúde, algumas sugestões poderão ser levadas em consideração na implementação da nova política. O objetivo é adequar a proposta à necessidade de serviços de cada região. A nova medida vai facilitar também o acompanhamento do usuário. A pessoa só se vinculava a uma unidade de saúde porque o prontuário dela estava naquela unidade de saúde. Hoje, com o prontuário eletrônico, em qualquer lugar está disponível o seu prontuário eletrônico. Então, claro que nós temos que nos adaptar a essa flexibilidade. E o smartphone também, nosso aplicativo do eSUS, do eSaúde, que está disponível no bolso de cada um. A proposta prevê ainda que todas as unidades básicas de saúde passarão a oferecer serviços essenciais para a população, como pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e procedimentos cirúrgicos de pequena complexidade. O diretor do Departamento de Atenção Básica explica que também estão previstas mudanças no programa Saúde da Família e no trabalho dos agentes de saúde. Uma importante mudança é a integração da atenção básica com a vigilância em saúde, incorporando o agente de combate a endemias às equipes de saúde da família, equipes de atenção básica, para que possam atuar em conjunto. De acordo com o governo, as novas propostas para o PNAB devem começar a ser implementadas no final do mês de agosto. O texto da PNAB prevê uma priorização da estratégia da saúde da família, com aumento de cobertura da saúde da família, mas ao mesmo tempo reconhecendo que é possível também fazer a atenção básica de qualidade, considerando a realidade local, que quem conhece melhor é o gestor municipal e que isso não pode ser prescrito numa política nacional, deixando de reconhecer que é possível fazer de outros jeitos. E em todo o país, a TV por assinatura está presente em mais de 18 milhões de residências. Por lei, esses canais devem dedicar pelo menos 3 horas e meia por semana com conteúdo nacional e em horário nobre. Tudo para garantir que a nossa identidade esteja representada na telinha. Luísa, a pessoa mais linda do mundo e quem vou sentir saudades o tempo todo. As cenas são do filme Olhos Azuis. O drama do cineasta José Jófili conta a história de imigrantes brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos. O longa é uma das produções nacionais que tem ganhado espaço nas telinhas dos brasileiros nos últimos anos. Desde 2011, canais da TV Paga são obrigados a destinar uma cota de programação para conteúdos brasileiros e independentes. O público ganha uma diversidade. Você fazer conteúdo de um concessionário apenas com os recursos desse concessionário, ou seja, se ele fizer também um conteúdo, isso diminui ou uniformiza um país que na realidade é plural. E a Ancine está de olho no cumprimento dessa lei. A partir de agora, uma publicação mensal traz as principais informações sobre a participação de obras nacionais na programação da TV por assinatura. É a primeira vez que a gente está fazendo um estudo com toda a programação, que antes era uma amostragem, então nós temos todos os canais. E a partir de dados primários, essa é a grande novidade. Nós estamos, antes a gente tinha uma amostra da realidade, agora a gente já tem a interesa da realidade. A TV por assinatura está presente hoje em mais de 18 milhões de residências brasileiras. Com a lei da TV Paga, os canais são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia por semana ao conteúdo nacional, em horário nobre. Para a diretora-presidente da Ancine, os canais de TV Paga estão fazendo o dever de casa. Os canais têm cumprido sim a sua obrigação e tem um dado muito interessante, que eles estão cumprindo acima da cota. E se eles estão cumprindo acima da cota é porque há muito interesse no conteúdo brasileiro. Você tem uma ideia, nos canais infantis, a gente tem um cumprimento acima da cota de 93%. Então, quer dizer, o conteúdo brasileiro tem sucesso, o público consumidor quer ver e os canais veem nesse conteúdo um bom negócio. Por isso estão exibindo mais tempo de conteúdo nacional e de conteúdo nacional independente. Para quem busca mais variedade na programação, o aumento da produção nacional vem em boa hora. Eu acho que foi um avanço a questão das cotas que a gente implementou e, sem dúvida alguma, acho que com o tempo a gente vai criando esse hábito e as pessoas vão cada vez gostar mais porque a gente tem produção de qualidade no Brasil também. Mas, claro, que respeitando o espaço da produção internacional também. Até para a sociedade conhecer mais a cultura brasileira, ver que a gente tem potencial para fazer cinema e crescer na televisão. Então, acho importante. E vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações da agenda do presidente Michel Temer. Ney? Olá, Carol. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer cumpre a agenda interna na parte da manhã aqui no Palácio do Planalto. Já à tarde, às 5 horas, ele participa da cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos aqui também no Palácio do Planalto. E no final de semana, o presidente se reuniu com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, e da Secretaria de Governo, Antônio Imbassaí. Eles avaliaram as possíveis mudanças nas metas fiscais do governo. No sábado, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota informando que o presidente Michel Temer não participa das discussões sobre a reforma política, um tema que cabe ao Congresso Nacional. Ainda no final de semana, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou em nota que a Polícia Nacional do Paraguai prendeu e deportou integrantes da facção criminosa PCC, o Primeiro Comando da Capital. Essa prisão ocorreu com apoio da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e também da Polícia Federal. Os detidos são suspeitos de participar de um assalto a uma empresa de segurança em abril na cidade de Cidade de Leste, no Paraguai. De acordo com o GSI, a prisão ocorreu graças à cooperação de inteligência que permitiu a coleta de dado e o intercâmbio de informações entre as autoridades paraguaias e brasileiras. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.